É que hoje, lá no Palácio Pigatini, em Porto Alegre, houve uma atividade, um ato, de homenagem ao meu amigo, o senador Pedro Simón. No Palácio Pigatini, ele recebeu das mãos do governador a medalha Ordem do Ponche, no Grau Gran Cruz. É a mais alta honraria que o Governo do Estado oferece àqueles que se destacam na vida nacional. A Ordem do Ponche Verde foi criada em 1972, pelo Decreto 21.687, que visa homenagear aqueles que fizeram trabalhos relevantes para o povo brasileiro. No campo do bem comum, da paz, do desenvolvimento e da fraternidade. Por isso, eu deixo aqui esse registro nos anais do Congresso. Eu estava convocado pelo governador e pelos amigos do senador Pedro Simón, mas como eu tinha uma audiência aqui em Brasília, uma audiência pública para discutir a questão de Mariana, aquele crime contra a humanidade, contra o meio ambiente, eu tive que me deslocar para Brasília ainda ontem à noite. Mas meus cumprimentos ao senador Pedro Simón, seus filhos e à dona Ivete Simón. Uma homenagem mais do que justa. Obrigada. 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 Obrigada.